Oi gente, hoje eu tô aqui pra mostrar como eu fiz o meu short de cintura alta Sem ter que pagar uma fortuna pra ter um short super curto que fica parecendo as bandinhas, sabe? E eu fui numa loja de usados onde tem milhões de calças, que vocês vão ver aí no vídeo Então eu decidi eu mesma recortar uma calça de cintura alta Então eu vou mostrar pra vocês como foi todo esse processo, vamos lá? Então, eu fui no brechó, você pode tentar em um também, ou se não pega uma calça velha da sua mãe, da sua avó, qualquer uma Vista e marque aonde você acha que você tem que cortar Eu marquei a mais ou menos 4 dedos da bundinha, né? Porque eu queria dobrar e não queria que ficasse muito curto E é bom você ir cortando aos poucos também, porque vai que você corta demais Então não tem como voltar atrás E agora você marca direitinho, meio que fazendo uma linha perpendicular às laterais da perna Senão vai ficar meio esquisito, vai ficar meio torto e tal Aí você corta uma perna e depois você usa essa perna que você cortou Pra marcar a outra, pra ficar igualzinho, sabe? E aí nesse momento eu cortei a parte de trás da perna um pouco mais longa, né? Só que não necessariamente você precisa fazer isso, porque você vai fazer as dobrinhas, né? Então tanto faz Aí em vez de você cortar que nem eu tô fazendo, sabe? A parte da frente primeiro e depois de trás Se você tiver uma tesoura bem afiada, você pode cortar os dois de uma vez Eu gosto de deixar o de trás mais longo quando eu não dobro a borda, sabe? Porque aí não fica curto atrás Você pode deixar assim e colocar na máquina, que já vai ficar bem desfiado, bem legal Ou você pode fazer umas dobrinhas e passando ferro pra ficar bem marcadinho mesmo Pra não ficar saindo a dobra, sabe? E agora a melhor parte é destruir o short, ou seja, desfiar tudo, o máximo que você puder, aonde você quiser Lembrando que você não vai querer fazer buracos, né? Onde você não quer mostrar, né? Então eu fiz no bolso, porque aí tem a parte de trás pra tampar, né? O furo Aí é só você raspar com a tesoura, bem com o paquinho, né? Pra você não rasgar tudo Pra você depois tirar com a pinça as linhasinhas azuis e ficar prestando só as brancas Não sei se vocês estão entendendo, é só ver aí pela imagem E vai fazendo aonde você quiser e tal E se divirta E você pode descolorir também o short Fazer degradê, tudo que você quiser Eu quis achar assim mesmo, porque eu achei legal E é isso, é bem simples mesmo Hoje eu quis fazer um tutorial bem rapidinho Porque eu tô me mudando de cidade E eu não vou levar nada direito comigo, sabe? Então eu não tenho como fazer algo super mirabolante Que eu vou ter que deixar pra trás, sabe? Também imagina aquela confusão de mudança É o que eu tô passando agora Então eu espero que vocês tenham gostado E tentem fazer em casa também Porque é muito legal você poder customizar Fazer o que você quiser com o short E ainda estar reutilizando Um short que iria pro lixo Quer dizer, uma calça, né? Que iria pro lixo E assim que ficou o resultado desse short E agora eu vou fazer outro Porque eu comprei duas calças E é a mesma coisa É só você cortar E depois passar a tesoura pra destruir Você pode cortar até mais curto Porque esse eu não quis dobrar Então eu fiz bem retinho Só pra desfiar mesmo E não corte muito curto Porque ele pode encolher depois que lavar Porque vai desfiar bastante, tá? E é isso E se você gostou desse vídeo bem rapidinho Compartilhe nas redes sociais Dá um gostei E deixa aqui nos comentários A sua opinião também As suas ideias E principalmente se inscreva no meu canal Até o próximo Tchau!